Começou no dia 9 de novembro o Cadastro Escolar 2023 para os alunos que desejam ingressar na rede pública de ensino de Minas Gerais ou aqueles que precisam mudar de escola. A secretária de Educação de Guaxupé, Sandra Costa, destaca a importância deste processo e informa quem deve se cadastrar. São as crianças que vão ingressar no ensino fundamental. Então tem que se cadastrar. Crianças que vão ingressar no primeiro ano do ensino fundamental, crianças que vão ingressar no sexto ano do ensino fundamental e também aquelas que vão ingressar no primeiro ano do ensino médio. Bom, esse cadastro é proposto pelo Estado. O Estado de Minas Gerais todo, do dia 9 ao dia 30 do 11, todo o Estado de Minas Gerais está fazendo o cadastramento das crianças para essas idades. A importância é para que sejam organizados as salas de aula para atender essas crianças. Para efetuar o cadastro escolar, os interessados devem cumprir algumas etapas. A primeira etapa é o cadastramento. Então do dia 9 até o dia 30, as famílias podem fazer o cadastramento pelo site, o site que é www.cadastroescolar.educacão.mg.gov.br, munidos de documentações que é a certidão de nascimento da criança, do estudante, o CPF dos pais e o comprovante de residência. A secretária chama a atenção para o período de inscrições e afirma que os pais que tiverem dificuldades podem procurar a Secretaria de Educação. Todas as pessoas que às vezes não têm acesso à internet ou têm alguma dúvida podem se dirigir aqui à Secretaria de Educação. Nós montamos um posto de atendimento para atender essas famílias. A proposta na rede pública é a gente descobrir, existe uma comissão de cadastro e matrícula que faz esse levantamento para que você tenha noção de quantos alunos para a organização posterior de matrículas. Então quando já estiver todo finalizado vai sair uma lista que será disponibilizada para as pessoas saberem para onde suas crianças foram encaminhadas.